Coruja, você sabe quais são os seis campeões brasileiros internacionais goleando Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid e outros gigantes europeus no torneio Ramon de Carranza? E os três brasileiros que não conseguiram levantar o caneco? Essa competição era uma irmã do torneio Tereza Herrera que teve cinco campeões brasileiros já contado aqui no canal. E também, nessa história do Ramon de Carranza, você vai conhecer a polêmica descoberta que fizeram os moradores de Cádiz estar num processo de mudar o nome do torneio e do estádio. Loucura, né? Esse é um vídeo da playlist História dos Torneios que você pode já conferir a história da Libertadores, da Champions League, da Copa América, do próprio Tereza Herrera e muitos outros que eu vou deixar fixado no comentário inicial aqui abaixo do vídeo e também na descrição pra você conferir todas as histórias desses outros torneios. Mas, bora lá saber quem são os seis brasileiros campeões internacionais goleandos gigantes da Europa. Ramon de Carranza foi um político que ocupou, entre muitos outros cargos, o prefeito de Cádiz entre 1927 e 1931, após ter sido nomeado durante a ditadura de Primo de Riviera e de 1936 a 1937, quando faleceu. Carranza colaborou com os rebeldes no golpe de Estado de 18 de julho do ditador Franco e pôs fim à Segunda República. Ele também participou da repressão imediata aos cidadãos simpatizantes da Frente Popular. Em 1955, outro prefeito franquista, seu filho José Leão de Carranza, foi nomeado prefeito vitalício de Cádiz por Franco de 1948 até 1969. No ano de 1955, José Leão batizou o novo estádio do clube de futebol de Cádiz em homenagem ao pai. Após a construção do estádio Ramon de Carranza, que tem capacidade para 20 mil pessoas, o clube mergulhou em uma das suas maiores crises econômicas. E dessa dificuldade, nasceu a ideia de criar um torneio entre times renomados da Espanha e do exterior, aproveitando a inauguração do estádio. Assim, nasceu o torneio em 1955, que também ganhou o nome Ramon de Carranza. A Câmara Municipal de Cádiz recentemente implementou a Lei de Memória Histórica para dar ainda mais conhecimento a seus cidadãos sobre a triste história de golpe, repressão e tortura da época do franquismo, e decidiu mudar o nome do estádio e do torneio. Ainda não se sabe qual será o novo nome, mas o objetivo é claro, eliminar a presença de um nome associado ao momento histórico mais dramático da história espanhola do século XX. A comunidade da cidade entendeu que é necessário lançar luz sobre a própria história sem nunca esquecer e homenagear as vítimas de forças políticas violentas e extremistas. A competição Ramon de Carranza já teve 64 edições, com o Atlético de Madrid sendo o maior vencedor com 10 taças, e seis brasileiros foram campeões do torneio. Poderiam ser nove, mas infelizmente, Grêmio, Botafogo e Santos não conseguiram levantar o caneco. O sistema de disputa em quase 60 edições foi jogo único de semifinal e final entre os quatro times convidados. Os maiores artilheiros da competição são Paco Gento, do Real Madrid, e Eusebio, do Benfica, com nove gols, seguidos de Di Stéfano, com oito gols, e Pusca, com sete gols, ambos do Real Madrid. O brasileiro com mais gols é Zico do Flamengo, com cinco, e Júlio Batista, também com cinco. Entretanto, foram três pelo Sevilha e dois pelo Málaga. O primeiro brasileiro a vencer a competição foi o Palmeiras, que acabou levantando três vezes a taça. O Verdão foi campeão em 1969, passando nos pênaltes pelo Atlético de Madrid e derrotando o Real Madrid na final por 2 a 0. Em 1974, o Alviverde derrotou o Barcelona por 2 a 0 e na final venceu o Espanhol por 2 a 1. Em 1975, o Palmeiras venceu o Zaragoza por 1 a 0 e mais uma vez o Fregues-Real Madrid por 3 a 1. Em 1976, o Palmeiras participou mais uma vez, porém termina em terceiro lugar. Em 81, terminou em quarto lugar. Em 93, terminou em segundo. O Flamengo participou pela primeira vez em 1965, ficando em terceiro lugar. Em 1979, o Flamengo foi campeão derrotando o Barcelona na semifinal por 2 a 1 e vencendo por 2 a 0 o Upgest, que formou o time base da Hungria na Copa do Mundo de 78. Em 1980, o Flamengo foi bicampeão, vencendo o Dinamo de Belice, campeão da Copa da União Soviética nos pênaltis, e na final, venceu por 2 a 1 o Real Betis. O Vasco, assim como o Palmeiras, também foi tricampeão, porém o Cruz Maltino foi três vezes seguidas. O primeiro, em 87, derrotando o Sevilla por 3 a 0 e na final, vencendo o Cádiz por 2 a 0. No ano seguinte, derrotou de novo o Cádiz, agora pela semifinal por 2 a 1 e na final, venceu o Atlético de Madrid também por 2 a 1. No ano seguinte, venceu mais uma vez o Atlético de Madrid, dessa vez na semifinal por 1 a 0, e na final, ganhou do Nacional do Uruguai por 2 a 0. No seriado do Vasco, de seis episódios, contando toda a história do Gigante da Colina, lá em São Januário, que está disponível aqui no card, a guia do clube contou que o Vasco não foi mais chamado para a competição, por não ter deixado chance aos adversários ao vencer três vezes seguidas. Porém, o clube volta ao Ramon de Carranza dez anos depois, em 99, e terminou em quarto lugar, posição que também tinha terminado em 1967. O Atlético Mineiro conquistou o torneio em 1990, vencendo o Atlético de Madrid nos pênaltis e o Santos na final por 1 a 0. No ano seguinte, o Galo terminou em terceiro lugar. O São Paulo foi para a Espanha em agosto de 1992 e espantou o país, pois goleou o Barcelona por 4 a 1 na final da Tereza Herrera e na semana seguinte, disputou o Ramon de Carranza e venceu o Cádiz por 2 a 0 e mais um chocolate em um Gigante do país, 4 a 0 no Real Madrid. E nesse mesmo ano, na final do Mundial em Tóquio, derrotou mais uma vez o Barcelona, dessa vez por 2 a 1. Todavia, no ano seguinte, o clube voltou à Espanha para disputar o Ramon de Carranza e terminou em quarto lugar. Em 1996, o Corinthians foi o último brasileiro campeão da competição, vencendo tanto o Cádiz quanto o Betis por 2 a 0 na semifinal e final respectivamente. No ano seguinte, o Timão terminou em terceiro lugar e em 1966, tinha sido quarto lugar. Dos times brasileiros que não foram campeões, temos o Botafogo que em 1972, depois de perder na semifinal para o Benfica, o time da Estrela Solitária enfrentou o bairro de Munique, terminando em terceiro lugar, vencendo por 4 a 2. Em 1986, Botafogo também terminou em terceiro, perdendo de 4 a 0 para o Cádiz na semifinal e vencendo o Sporting por 1 a 0. O Santos tentou em 1974, mas terminou em quarto lugar, perdendo para o Espanhol por 2 a 0 e para o Barcelona por 4 a 1. Em 1990, o time foi vice para o Atlético Mineiro após ter passado nos pênaltis do Cádiz. E por fim, o tricolor imortal, o Grêmio, em 1985, foi vice-campeão nos pênaltis para o Cádiz depois de ter goleado na semifinal o Sevilha por 3 a 0. Coruja, se você gosta de conteúdo sobre história do futebol e quer arrasar nos papos futebolísticos na mesa do bar e na internet, você está no lugar certo. Eu tenho mestrado em História, estudando futebol e me comprometo aqui a trazer um conteúdo diferenciado que você não vai encontrar em nenhum lugar. Portanto, se inscreva aqui no canal para você somar junto comigo e aprender bastante nos vídeos. Por exemplo, na playlist Torneios que vai estar aqui, para você clicar. E eu tenho certeza que eu também irei aprender muito com você quando você escrever algum comentário sobre opiniões diversas que você pode trazer e engrandecer esse conteúdo diferenciado aqui que eu trarei ao Futebol Coruja. Beleza? Então, muito obrigado pelo voto de confiança ao se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos fazendo a família Coruja crescer cada vez mais. Um grande abraço e um beijo a todos.